Fala galera, Danilo aqui. Pessoal, a Fiat é uma das marcas que disponibiliza praticamente todos os modelos para PCD comprar com isenção de impostos, tá? Desde o Fiat Mobi, que é o carro mais barato hoje da marca, até o Fiat Fastback, que atualmente é o SUV mais recente, né? O mais completão de todos que ela oferece aí na linha dela. E vale a gente acrescentar uma coisa que, como já tem estado com o teto do IPVA mais atualizado, tem estado aí que o teto é quase de R$150 mil, qualquer carro que você comprar que custe até esse preço, dá pra você pedir isenção total do IPVA. E na Fiat dá pra você fazer isso. Tem modelo aqui, inclusive até o próprio Fastback, que você consegue pedir isenção 100% do IPVA. Se você não viu este vídeo, ele tá aqui no canal, o nome do vídeo tá lá, Mudanças no IPVA PCD no Brasil, e eu falo pra vocês quais são os três estados que já estão com o teto do IPVA um pouco mais atualizado. Possibilitando você ter mais opções de carro e pedir 100% da isenção do IPVA. Beleza? Então, vamos dar uma olhada nesses modelos aqui da Fiat, que eu vou passar pra vocês com preço normal e preço com isenção. Tá certo? Vamos lá começar. O primeiro de todos, que é o Fiat Mobi, na versão Like. Preço normal R$68,990, e o preço com isenção, ele cai para R$57,649. O Mobi Tracking, que é aquela versão mais aventureira do carro, ela tem um preço normal de R$72,290, e com as reduções, cai para R$60,676. Lembrando que o Fiat Mobi só é equipado com motor 1.0 flex e opção de câmbio manual. Então, ele serve para PCD, que pode dirigir manual, ou PCD não condutor, que não vai dirigir, e aí o responsável por ele pode comprar carros com câmbio manual, caso queira. Tá certo? Vamos agora para a linha do Argo. O Argo 1.0, sem nomenclatura nenhuma, né? É apenas ali, Argo. Ele, nessa versão, sai de R$78,590, e com as isenções, cai para R$66,685. O Argo Drive, que aí já tem nomenclatura, a versão, ela sai de R$81,990, e cai para R$69,929. Já o Argo Drive 1.3, com câmbio automático do tipo CVT, ele sai de R$90,990, e com a isenção, cai para R$74,124. A configuração Trekking do Argo, que é também aquela configuração aventureira, possui motor 1.3 e câmbio CVT também, sai de R$96,990, e vai para R$79,544. Essa configuração do Argo é a mais completa por enquanto, né? E esse câmbio CVT, que é uma novidade no Argo e no Cronos, é o câmbio que a Toyota utiliza no Yaris, né? Aquele câmbio que simula até sete marchas. Tem no Pulse, tem no Fiat Fastback também, agora faz parte da linha Argo e da linha Cronos. Tá bom? E por falar em Cronos, vamos mostrar os preços deles aqui, que ele é o sedã do Argo. Preço normal na versão 1.0, R$84,790, e com isenção, R$72,834. A Drive 1.0 sai de R$88,890, e vai para R$76,393. Drive 1.3, ele sai de R$93,990, e vai para R$79,95. Já na versão com câmbio automático do tipo CVT, mantendo ali a Drive 1.3, sai de R$99,990, e cai para R$81,351. A versão top de linha, que é a Precision, ela também tem câmbio CVT, a mais equipada, só que ela passa dos R$100.000, né? Então, é aquele raciocínio. Para alguns estados, dá para pedir PVA normal, enquanto outros não. Preço normal R$107,890, e com isenção R$96,460. Agora, vamos falar dos dois SUVs que ela tem, né? O Mini SUV Fiat Pulse, e o SUV compacto ali, o Fiat Fastback. O Pulse, ele começa na versão Drive 1.3, sai de R$98,990, e cai para R$81,351. E a partir da Drive 1.3 automática CVT, ele sai de R$105,990, e cai para R$95,737. A versão Audace é a que começa a receber motor turbo, né? E ela sai de R$117,990, e vai para R$106,252. Lembrando que é o motor 1.0 turbo, né? Que equipa os modelos aqui da Fiat. O Pulse na top de linha, que é a Impetus, né? A mais completa de todas, sai de R$128,990, e com isenção cai para R$116,162. E colocando uma observação aqui, pessoal, a única configuração do Pulse que tem câmbio manual é aquela primeira, né? A Drive 1.3. Depois a gente tem a Drive CVT, a Audace é CVT também, e a Impetus também é CVT, tá? Então todas elas automáticas, só uma com câmbio manual. O que já é diferente quando a gente fala do Fiat Fastback, porque o Fiat Fastback só tem opção com câmbio automático, não tem nenhuma com câmbio manual, beleza? Então o Fastback, ele tem três configurações. Ele começa na Audace Turbo, que sai de R$133,990, e vai para R$123,259. A Impetus, que é a top de linha, ela sai de R$145,490, e com isenção cai para R$133,838. Essas duas têm câmbio automático do tipo CVT. Agora, a Limited Edition, que é a versão ali exclusiva, mais limitada mesmo, né? Ela sai de R$158,490 e vai para R$141,668. Ela muda motor, tá? E muda câmbio também, não é CVT, é câmbio automático de seis marchas diferentes. O Pulse Abarth e o Fastback Abarth também, que são aquelas versões esportivas, né? A Fiat não se pronunciou a respeito dos preços com isenção para o PCD, tá? É igual acontece com algumas marcas. A Toyota tem lá a versão GR Sport, que ela também não divulga, né? Mas pode ser que ela faça parte, tem que esperar a fábrica ali poder divulgar ou, quando você for na concessionária, você pergunta lá. Porque, às vezes, eles podem ter acesso a preço dessas configurações que não estão disponíveis aqui no catálogo, tá bom? Mas, por enquanto, são todos esses modelos aí que entram para a PCD agora, em 2023, na Fiat. Tá certo? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.